Agora a senhora continua sendo a narradora dessa história épica. O que que aconteceu? Aí, velho caralho, chupotou da jabuticaba da criaturinha. Ah, na frente dela, o que chupava cada uma e dizia? Que delícia, que delícia! Eu nunca tive uma sensação única na minha vida. Eu nunca tive uma sensação dessa como essa na minha vida. Ah, que delícia! Eu quero mais jabuticaba, eu quero mais, eu quero! Eu quero, eu quero chupar maraia! Mas não falei pra ele que não, não, as jabuticaba são minhas. Agora não, ele que arrume outra árvore de jabuticaba pra ele, que essas daí são minhas. E aí? Mas acontece que aí não tinha nenhuma árvore de jabuticaba em toda a província de Minas. que tinha uma vela jabuticabeira. E era o meu sonho, o sonho de quase todos os homens da idade deles, chupar todas essas jabuticadas. Menina, já estava chupada. Como senhora? Eu não entendi. A senhora tem que articular um pouco mais. Uma chupada daquela menina. Uma chupada daquela menina. E aí? Eu já não sabia que ele chupava. Sim, só fruta ou... A menina. Ele era tarado desde o início. Com a jabutica, primeiro com a menina, depois com a jabuticada. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?